Tô aqui no Teatro Bradesco, onde acabou de estrear o espetáculo Cinderela, o musical, com essa estrela que tá aqui do meu lado, que é a Tutia Meirelles, que deu um show. Não vou nem ficar babando ovo aqui, porque, nossa senhora, espetáculo. Tutia, obrigado por estar aqui, falando aqui com a gente, viu? Imagina, obrigada eu. Eu encontrei com você semana passada lá no municipal e eu perguntei se você tava... É verdade! Eu perguntei se você tava ansiosa, você falou assim, nossa, eu fico numa frenesia, agora estreando no Rio de Janeiro. Agora, deu uma acalmada, já teve a estreia aqui, como é que tá o coração? Ah, tá muito feliz! Eu acho que foi uma estreia brilhante, eu acho que deu tudo certo, entendeu? Aí, os amigos na plateia, né? Então, é tudo muito bom, uma energia muito boa. Então, acho que hoje eu tô muito feliz, muito feliz. A gente fez uma grande estreia. É, vocês estão vindo de uma temporada em São Paulo, que foi um sucesso enorme, né? Mesmo assim, tem uma tensão diferente pelo fato de estar estreando aqui no Rio de Janeiro? Ah, tem, claro, né? Estreia sempre estreia, por mais que você tenha feito espetáculo, mas muda algumas coisas. É outro palco, outro teatro, né? Mudou uma das minhas filhas, entrou a Cristina Poupeu, enfim. E aí, fica tudo diferente, espaço novo. Mas, enfim, eu acho que é um frenesi, é um frio na barriga, uma mão tremenda. Eu vou te falar uma coisa, Toti, eu estava na plateia, eu vi um espetáculo perfeito. Eu fico assim, eu queria que você tivesse um pouco essa sensação que a gente tem, que a gente está na plateia, a gente fica, nossa, eu fico, gente, eu já assisti tantos espetáculos, e eu fico vendo assim, foram os detalhes, né? É impressionante. Eu queria que você falasse um pouco em relação aos ensaios. Você tinha noção que é dar esse resultado grandioso? Não, a gente sempre espera o melhor, né? Quando você está num trabalho, você sempre espera o melhor dele, claro, que ele faça sucesso, mas a gente não tinha noção, porque a gente ensaiava, eu ensaiei 20 dias só. Então, assim, foi tudo muito rápido, até a estreia, foi tudo muito rápido. Vocês ensaiaram aqui no Rio ou em São Paulo? Em São Paulo, porque a gente estreou em São Paulo, eu estava lá em São Paulo. Então, foi tudo muito rápido. Então, assim, não teve muito tempo, e a gente ensaiava muito sem os cenários, sem as projeções. Então, quando chegou, cada vez que chegava uma coisa, e aí, quando juntou tudo, já era hora de estrear, então, assim, a gente não tinha essa noção. E a gente foi caindo a ficha durante a temporada. Bom, eu só tenho que desejar cada vez mais sucesso, sou seu fã demais, enfim. Vão ficar dois meses aqui, né? Até dia 5 de setembro. Ah, gente, pelo amor de Deus, o povo carioca corre pra cá, pelo amor de Deus. Só o talento dessa mulher aqui, já lota o teatro. Mas tem um elenco de 30 e tantos, que não deu nem pra contar, não é verdade? Só a gente talentosa, pelo amor de Deus. Venham ver a Cinderela, essa madrasta má aqui. Muito má, muito má. E pior que foi, né? Mas que depois que tira a caracterização, a gente vê esse doce de pessoa. Obrigado. Imagina, obrigada a eu. Até com Deus. Tá bom? Mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.